Foi muito lamentável o que aconteceu ontem, Gustavo, não sei se por má fé ou por desconhecimento informou que o rapaz não mentiu, ele mentiu. A Folha comprovou, a Folha mostrou as conversas que Patrícia... Eu disse que não ia nem analisar, você ia ter mentido... Você falou, eu vi calmamente, Gustavo, por favor. E aí a Folha publicou os prints, mostrou que ele mentiu, o que ele fez ontem foi machismo, foi misoginia, relativizar isso, é passar pano para o que há de mais cruel. Existe um princípio civilizatório que está acima de direita ou de esquerda. Não dá para condescender com uma coisa dessas. Foi muito lamentável ver o que houve ontem e, na sequência, o filho do presidente da República subir à tribuna, usar a imunidade parlamentar de maneira covarde para continuar espalhando fake news. Até então, a gente sabia que fake news operava apenas no mundo digital. Ontem, de maneira muito bem à vontade com quem sabe lidar com a mentira, esse rapaz deu esse show todo. E olha que a pauta principal seria o envolvimento do PT no caso, mas tudo cai por terra no momento em que ele fez o que fez, de maneira vio, cruel, para atingir uma pessoa. Ele passou de um ponto e não dá para dizer, Gustavo, que a moça trabalha na Folha, que ele não dá. O que se viu ontem foi o indefensável. e está ao seu lado, ouvindo você passar pano, é triste. É triste. Você tem uma filha. Podia ser, pode ser com a sua filha. Se você não sai... Ela saberá se diferenciar. Se você não sai, se você não sai contra esse absurdo, pode ser com alguém próximo a você. Também saberá. É conveniente que hoje você diga isso, porque é contra alguém que está em um polo oposto ao seu. Amanhã pode ser ao seu lado. O que está havendo aqui hoje no país foi inaugurado lá atrás. Já havia fake news em 2012, 2013, com o PT. Hoje isso foi levado a uma escala industrial. Não dá, não dá para a gente ver e ficar calado com o que está acontecendo. A gente pode discutir se a matéria da folha foi correta ou se não foi, se passou do ponto. A gente pode discutir se o pessoal do PT fez isso. A gente pode fazer tudo isso. Mas na hora em que um fato desse acontece, que cruza princípios civilizatórios, essa é a discussão e é lamentável e é para repudiar. Vamos ouvir a parte, no caso, do trecho da fala do ex-funcionário da IACOS em áudio e vídeo. Ela parou na porta da minha casa e se insinuou para entrar na minha casa com propósito de pegar a matéria, está certo? Ela se insinuou para entrar e ainda falei que não podia entrar na minha casa. Ela queria ver o meu computador, que inclusive eu trouxe para cá. não está aqui, eu trouxe para o flat que a gente está. E quando eu cheguei na Folha de São Paulo, quando ela escutou a negativa, o destrato que eu dei, deixei claro que eu não fazia parte do meu interesse, a pessoa querer um determinado tipo de matéria a troco de sexo, que não era a minha intenção, a minha intenção era ser ouvida a respeito do meu livro. Mas isso é tudo bem. Então, assim... Se eu fazer um registro... Não, estou respondendo a sua pergunta e deixando claro, porque acho que não ficou claro isso. Porque tem muita coisa que está sendo dito de uma maneira distorcida. É. Eu acho que... Eu também achei que nesse depoimento do ex-funcionário da Iacos, eu acho que ele levou o depoimento e no final foi realmente uma declaração muito violenta, sexista, eu acho. Mas, assim, saindo um pouco desse lado aí, desse discurso, dessa retórica misógina dele e de tudo, da solidariedade das jornalistas com relação à jornalista, eu gostaria de colocar uma coisa aqui na mesa. Ele foi convocado pelo PT. Vamos fugir um pouco de toda essa questão aí do discurso do ex-funcionário. Mas ele foi convocado pelo PT para, obviamente, dizer que prestou algum tipo de serviço para o Jair Bolsonaro, para a equipe do Jair Bolsonaro ou para a fase de campanha do Jair Bolsonaro. Aí, o que aconteceu? Ele disse que em momento algum prestou nenhum tipo de serviço. Aí ele deixou muito claro o depoimento dele. Em momento algum ele prestou nenhum tipo de serviço à campanha do Jair Bolsonaro. Pelo contrário. Ele disse que foi contratado pelo PT. Eu acho que esse aí é o grande cerne da questão. Quando a Folha de São Paulo, através da jornalista que foi citada, fez várias matérias citando que existia uma empresa por trás daqueles disparos no WhatsApp para favorecer o Jair Bolsonaro. Acho que isso aí ficou claro, né, Dinarte? Com relação à não participação da empresa junto à campanha do Jair Bolsonaro. O que ele disse ontem é que a empresa fazia disparos em massa. para várias campanhas. PT, PSL, enfim, várias. É uma campanha de deputados, senadores, governadores. É uma campanha ampla. E ele, pessoalmente, ele participou da campanha do... PT. Do Rui Falcão. Que foi, inclusive, o autor do requerimento. Ele confundiu o cabelo. Então, eu acho que ele... Obrigado.